Dá uma olhada ali. Sabia que era cilada, Bino. Ó, mas aí não, ué. Deixa eu apagar logo na entrada aqui. Começou bem, hein. Vamos passar a ponte inteira de primeira marcha aqui, galera. Três, quatro, cinco por hora. O negócio aqui tem que ter paciência. Deixa eu ficar de olho aqui pra mim acertar melhor essas rodas. Porque dependendo do buraco que cair aqui, já era. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E, galera, hoje eu tô com o Mercedão Atego 2430 Bitruc aqui do Giga & Play. Esse caminhão é um modzinho que o Giga & Play liberou no canal dele, no especial de 500 inscritos. Caminhão feito aí pelo Victor Silva Mods. Eu não sei se ele tem canal aqui no YouTube, mas provavelmente deve ter, né? Se tiver, eu vou deixar aqui na descrição também. O Giga & Play fez a encomenda do caminhão, né? E liberou o caminhão gratuitamente pra download no canal dele, quando ele completou os 500 inscritos. O link pro download vai tá aqui na descrição. Na verdade, vai ficar o link pro vídeo, né? Do Giga & Play, onde ele mostra o caminhão. E na descrição do vídeo dele tem o download. Deixa eu aproveitar e se inscrevam lá, galera, pra dar uma força pro canal do Brother. O Brother tá começando agora. Quer dizer, se não me engano, ele passou de 600 inscritos aqui já. Então, sucesso, né? O canal do cara tá crescendo. E parabéns pelo canal, Gui. E muito obrigado também por liberar o modzinho aí pra gente. Mercedão aqui no chassi rígido, galera. E eu coloquei aqui o baú, mas ele tem a carroceria também. Na carroceria tem algumas cargas que você pode colocar. Chassi 6x2 barra 4. Ele tem elevação no segundo e no quarto eixo, né? Câmbio de 12 marchas, motor de 320 cavalos. Porém, tem várias outras motorizações lá. Vários outros câmbios também, né? Então, dá pra dar uma personalizada legal lá. O caminhãozinho ficou massa, galera. Ficou muito bem feito. Ficou bonitão mesmo. É, e o interior é do Atros. Esse interior não é do Ateigo, não. Então, o interior a gente conhece. Caminhãozinho feito em cima do Atros, né? E vamos dar uma partida aqui pra gente ver o barulho. Ó, o barulhão ficou massa. De acordo também. Ó, a elevação dos eixos. Vamos baixar aqui. Por enquanto, vamos rodar com eles baixados aqui. Então, vambora, galera. Sai na calma, os caras trabalhando ali. Galera, eu tô num galpão aqui, na Fazenda Rodo Brasil. No mapa é o Dourado Pro. Eu não peguei nenhuma carga aqui, não. Eu não coloquei o mod de carga invisível, né? Na verdade, eu nem sei se tem ainda pra versão 1.33. A essa altura já deve ter, né? Já tem alguns dias aí que saiu a versão 1.33. Então, o pessoal já deve ter feito. Mas hoje nós vamos só passear aqui mesmo. Tô sem carga nenhuma, só pra mostrar o caminhão mesmo. E não achei nenhum mod. Mas caso você queira baixar o caminhão aí pra você brincar, é só dar uma procurada aí que tem os modzinhos de carga invisível. E fica muito massa pra brincar com esses caminhões de chassi rígido, né? É o ideal. Nós vamos sair aqui da Fazenda Rodo Brasil, né? E vamos levar essa carga pra Ilha Rasa. Vamos de novo passar naquela ponte da Ilha Rasa, né? Eu já passei lá uma vez num vídeo, só que foi puxando um reboque. Dessa vez vamos passar no chassizinho rígido. É a viagem, galera. Dá 116 quilômetros. Só que eu vou fazer um desvio aqui. Ela dá 116 quilômetros indo pela rodovia, né? Mas eu vou pegar uma parte aqui do mapa que não tá no GPS. Quando chegar ali na saída da Fazenda, ao invés de pegar pra esquerda, como o GPS indica, a gente pega pra direita. O Eldorado Pro tem muito dessas estradas que não estão no GPS. Então, geralmente, quando você vê essas estradas assim, que acabam logo ali na frente, você pode entrar e dar uma conferida que muitas das vezes tem alguma estrada ali que não tá aparecendo no GPS, né? Alguma estrada fantasma. Eu, inclusive, já fiz isso um vídeo uma vez. Não tem muito tempo. Há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo em uma estrada dessas aqui no Eldorado Pro, que, inclusive, a gente passou por dentro de uma floresta, né? Uma florestinha. Olha a fazendinha ali. Ali já tem umas cargas. Já dá pra pegar umas cargas, ó. Nesse outro caminho eu passei por dentro de uma floresta, né, galera? Aqui também a gente vai passar por uma floresta, porém é uma floresta bem maior do que a outra. E é um caminho muito massa. Vai ser basicamente estrada de terra. Se a gente pegar aqui pra esquerda, em pouquíssimos quilômetros, que em menos de 5 quilômetros a gente já tava na rodovia. Daí o caminho seria todo, ou praticamente todo, rodovia, né? Indo por aqui a gente vai pegar só estrada de terra, mas isso vai encurtar aí muito o caminho, galera. Porque a cidade que a gente vai, a Ilha Arrasa, né? Na verdade não é uma cidade, é uma empresa. Lá onde a gente vai levar o caminhão, fica bem perto daqui. Só que indo pela rodovia tem que dar uma volta lá em cima. E aí a viagem totaliza 116 quilômetros. Por aqui vai ficar bem mais perto. Porém, a estrada é de terra, né? Eu não passei aqui ainda, eu passei na câmera zero pra dar uma olhada só, né? Então eu não sei que velocidade a gente vai poder andar aqui. Provavelmente a gente vai mais devagar do que se fosse no asfalto, né? Mas eu creio que mesmo assim a viagem ainda vai ficar menor. E ó o patrão colhendo ali. Fazendinha Rodobrasil tá no 12, ó. Tem como comprar uma garagem lá, galera. Aquele galpão que eu tava lá, inclusive, fica um pouco acima da fazenda, né? E dá pra comprar aquele galpão lá. E bom, olhando ali no divisor de rotas, galera, já dá pra ver que essa estrada não tá no GPS. O GPS nem marca a quilometragem. Eu não sei nem quantos quilômetros dá indo por aqui. Não tem nem como saber, né? Porque o GPS não marca. Mas com certeza é menos da metade do que seria indo pela rodovia, né? E galera, no sábado eu fiz uma live que foi já a primeira live, o primeiro vídeo com o volante novo aqui, né? Já tô jogando com o volante novo aqui. Infelizmente, não deu pra fazer a live com o force feedback ativado aqui, como eu queria. Porque eu consegui ativar ele na sexta-feira, né? Foi quando eu terminei o volante. Embora ainda faltava acabamento, ligar o câmbio e tudo mais. Mas eu já tinha colocado o volante e o force feedback pra funcionar. Joguei um pouquinho aqui na sexta. Quando chegou no sábado, eu joguei até um pouquinho a mais. Mas eu tive um problema aqui na engrenagem. A engrenagem do motor patinou. Problema simples de resolver. Mas foi pouco antes da live, né? Eu não tive como resolver isso a tempo pra live. Então eu acabei fazendo a live aqui com o volante só com o encoder mesmo, né? Sem o force feedback. Eu havia ficado de resolver isso na segunda-feira, no caso ontem, né? Considerando a data da postagem desse vídeo. Ó o GPS tentando recalcular a rota. Mas acabei não mexendo com isso, galera. Hoje é terça-feira e eu tô aqui ainda esperando porque dando uma olhada aqui no rastreamento do correio, eu percebi que a encomenda, né? As peças que o Edgar Montello da M7 Helper Volantes me mandou já estão pra chegar. Na verdade, era pra ter saído pra entrega hoje, né? Já tá desde sábado aqui na cidade. Eu achei que sairia hoje, mas considerando a hora, creio que não sai mais não. No máximo amanhã tá chegando. E olha a floresta, galera. Vamos entrar aqui agora na floresta, hein? Agora é um longo caminho aqui nessa floresta. E tá dando pra ir numa velocidadezinha. Tão a 60 por hora. Vamos soltar um pouco aqui nessa descida pra ver como que tá o terreno. Ó, no freio motor tá batendo os 90, hein, galera? Mas tem que lembrar também que a gente tá descarregado. Bateu 100. Vamos dar uma maneirada aqui, né? Porque capotar o caminhão aqui não vai ser legal, não. Pisar um pouco só nessa subida aqui. Pra dar uma adiantada, né? E é o seguinte, galera. Eu creio que hoje ou amanhã essas peças já chegam. Então eu não vou nem desmonter o volante ontem por causa disso. Porque senão eu iria desmontar e resolver esse problema montar. Quando as peças chegarem aqui eu já iria desmontar de novo. Então eu tô esperando essas peças chegarem pra mim fazer tudo de uma vez. Pra mim desmontar, fazer o que tem que fazer. Eu ainda tenho que ver o que vai vir, né? O Edgard vai colocar umas surpresas pra mim dentro dessa caixa. Então eu não sei exatamente o que vai vir de peça. Sei uma coisa ou outra. Mas eu quero esperar pra ver o que vai vir pra ver o que eu já posso colocar aqui no volante, né? O que eu posso incrementar aqui. Então eu vou esperar porque eu tô cansado já de desmontar e montar esse volante aqui. Eu acho que mais uma vez que eu desmontar agora eu já resolvo tudo, né? Então eu tô esperando essas peças chegarem aí e já vou colocar o Force Feedback pra funcionar de novo. Mesmo sem o Force Feedback, galera, já é outra vida. Já é muito melhor do que o outro volante que eu tava jogando, né? Que o anterior que usava o potenciômetro. Porque esse aqui eu uso o encoder ótico. Então a exatidão do volante é coisa de outro mundo. Não tem nenhuma oscilação, não tem nenhuma falha. Responde na hora tudo certinho, galera. Opa, deixa eu sair dessa câmera externa aqui. Senão aí a gente capota mesmo. Embora esse daqui tá sem centralização, né? Porque a centralização dele é o Force Feedback. Mas mesmo assim tá muito melhor outra vida jogar aqui com o encoder, galera. Se for pra fazer o volante, mesmo que não for colocar o Force Feedback, compensa muito mais fazer com o Arduino Leonardo e com o encoder. Vou dar uma maneirada aqui de novo porque agora parece que começaram as curvas aqui. Então, galera, mesmo pra quem não vai fazer o Force Feedback, compensa muito mais comprar o Arduino Leonardo ao invés do Uno, né? Que os dois são basicamente o mesmo preço e ao invés do potenciômetro comprar o encoder. Aí sim já vai ser um pouco mais caro. Porém é outra vida, né? O volante com o encoder. Aquele problema de oscilação que todo mundo sempre reclamou pode ser resolvido aqui dessa forma, né? Agora começou uma subida aqui. Mas também bãozão tá vazio, né, galera? Vamos ter dificuldade em lugar nenhum aqui. Muito massa essa parte do mapa também, galera. No outro vídeo eu passei pra uma floresta assim também, né? Mas como eu disse ela era menor um pouco. Essa aqui não. Essa aqui já é bem maior do que a outra, né? Já faz um tempo que a gente tá aqui ainda dei uma acelerada ali e coloca mais de 100 por hora porque adiantou bastante o caminho, né? Adiantou bastante a viagem. Mas ainda assim falta um tantinho de estrada de chão aqui pela frente. E sem falar também que a gente vai ter que passar por aquela ponte, né? A ponte da Ilha Rasa com certeza é o que mais vai atrasar a viagem. E da outra vez no outro vídeo também agora eu não me lembro se eu levei um reboque pra Ilha Rasa ou se eu vim de lá mas eu acho que eu vim de lá que eu saí da Ilha Rasa acho que eu saí da Ilha Rasa e trouxe um caminhão de lá mas, bom independente do sentido que você tiver é uma ponte que tem que passar bem devagar, né? Uma ponte bem danificada Galera, aqui na descrição do vídeo vai estar o link pro grupo do canal no Facebook clica aí e participa lá principalmente se você tiver fazendo ou tiver a intenção de fazer alguns projetinhos aqui do canal lá o pessoal se ajuda bastante qualquer dificuldade que você tiver tendo no projeto você pode postar lá que o pessoal ajuda aproveita também a ajuda sempre que você vê que alguém está com alguma dúvida lá e que é algo que você sabe resolver ajuda lá também porque se todo mundo se ajudar fica fácil pra todo mundo fazer os projetos então o link vai estar aqui na descrição é só responder as duas perguntinhas que eu já adiciono lá e aí é só fazer o projeto e vou deixar o link também pro Instagram do canal, galera quem aí quiser ver os projetinhos aqui do canal antes mesmo deles saírem o volante mesmo por exemplo já tem várias fotos vários vídeos lá do volante da construção do volante vai estar tudo lá sempre eu vou postando lá antes de soltar o tutorial aqui no YouTube e ó saímos aqui da floresta galera mas ainda tem estrada de chão pela frente olha que massa olha o barrancão aqui à direita muito massa galera é uma parte do mato escondido né se a gente não testar não entrar ali na estradinha pra testar a gente não descobre deixa eu baixar o eixo aqui porque agora o terreno já é melhor um pouco galera então segue o canal lá no Instagram também pra ficar por dentro de todos os projetinhos que saírem aqui antes mesmo deles saírem no YouTube né mas lembrando que o tutorial vai ser só aqui no YouTube e logo após o volante também galera vai ter o tutorialzinho dos pedais fazer o conjuntinho de pedais aí e na verdade já tá sendo feito já tá meio que na metade eu parei os pedais pra eu poder começar o volante né mas logo mais os pedais é bem mais simples então logo eu terminei eles já saiu o tutorial uma coisa que o pessoal já pediu muito né um tutorial mais completo dos pedais porque o outro que eu fiz era um pedal só era só pra embrenhagem então agora eu vou fazer o conjuntinho com os três pedais e logo mais tá saindo um tutorial aí também pra terminar esse volante aqui terminar de soltar os tutoriais dele e aí eu dedico bastante tempo pros pedais pra poder terminar rápido né e ó galera já chegamos aqui numa parte do mapa que tá no GPS já tem duas fazendas aqui também né uma direita uma esquerda e faltando 12km é pouca estrada 12km mas lembrando que a gente tem que passar na ponte da ilha rasa hein e é lá que o bicho pega e muito massa essa estrada galera muito bem feita é a segunda estrada escondida que eu acho aqui no mapa né e pretendo achar mais depois que eu descobri que tem essas estradas aqui todo cantinho que eu vejo que tem alguma com um pedaço de estrada no mapa que acaba um pouco mais à frente e geralmente na maioria dos mapas tem algum bloqueio né pra gente não passar mas aqui nesse mapa é bom dar uma conferida sempre agora eu vou lá dar uma conferida aqui é eu creio que ainda vou achar muito mais estradas como essa aqui e ó uma outra fazenda pra cá chegamos aqui em Bulha Bulha será que é o nome da fazenda porque não tem cidade aqui ó essa fazenda eu acho que eu já vim nela galera essa fazenda eu conheço ela eu só não tinha pego nessa estrada aqui de onde que a gente veio mas aqui jogando de bobeira no mapa aqui eu acho que eu já vim fazer entrega aqui também fica perto da ilha rasa né a entrada pra ilha rasa tá logo ali perto então essa parte aqui é uma parte que eu rodei um pouquinho mais achei bastante interessante aquela parte ali da ilha rasa então acabei que fiz algumas entregas aqui perto e ó só no freio motor só no embalo muito massa o caminhãozinho também galera muito gostoso de dirigir andou aqui que nem um avião né tem pouca carga pra vir colocar o modzinho de carga invisível aí aí que a gente vai saber da força do bichinho mesmo quer dizer dependendo do motor que colocar lá né vai puxar qualquer coisa não pode exagerar muito aí sai muito da realidade né ó fazendinha ali os 3 cavalos no coxo ó a rodovia aqui na frente é a rodovia ó já dá pra ver ali no mapa a marcação pra ilha rasa parece que tá tão perto né galera olha a F4000 tamanho dessa bicha ô louco aí colocou uma carroceria exagerada hein busão marcou polo ali G7 opa barbeiro segunda não né mal vamos entrar na rodovia aqui já vamos sair de novo galera ó o Unim o Numile quadradinho o Zomi de Duster vai nem dá pra dar uma pisada na rodovia pra ver quanto que pega se bem que um baú vazio não adianta né vai pegar 130 140 isso é a certeza tem que ver como que funciona o negócio carregado eu acho que eu tenho um modzinho eu acho que eu tenho um modzinho eu até esqueci dele mas eu acho que eu tenho um modzinho de carga invisível que era pra versão 1.32 ou era pra 1.31 inclusive foi um que eu deixei ele pra baixar aqui no canal né deixei o link na descrição de um vídeo que eu usei ele e eu esqueci de verificar se ele funciona aqui acho meio difícil que funcione mas deveria ter verificado né já teria uma carga pra puxar aqui mas todavia que é mais pra mostrar o caminhão mesmo né e com certeza os meninos já devem ter feito aí algum pra versão 1.33 já não é mais uma atualização tão nova assim não agora mais um pouco de estrada de terra ponte, subida mas como eu disse pro caminhão descarregado acho que não vai ter muita dificuldade não depois que passar da ponte ali galera eu vou entrar na primeira empresa e vou parar o caminhão ali inclusive foi onde eu fiz a marcação ali tem uma outra empresa um pouco mais pra frente que a gente passou no atoleiro antes de chegar nela e é um pedaço de atoleiro grande a gente passa um pouco devagar também e olha lá dá uma olhada ali sabia que era cilada Bino é um pouco mais pra frente tem uma empresa galera e a gente passa no atoleiro antes de chegar nela mas aí não deixa eu apagar logo na entrada aqui começou bem hein vamos passar a ponte inteira de primeira marcha aqui galera 3, 4, 5 por hora o negócio aqui tem que ter paciência é aquela empresa ali ó galera que já dá pra ver ela ali na frente do outro lado do rio deixa eu ficar de olho aqui pra mim acertar melhor essas rodas porque dependendo do buraco que cair aqui já era nessa outra empresa lá pra frente vai enrolar muito pra gente chegar lá porque tem um pedaço longo de estrada no atoleiro que tem que passar devagar também mas é legal porque na entrada dessa outra empresa tem uma subida uma subida bem forte e a primeira vez que eu fui lá eu inventei de ir de Iveco peguei um Ivequinho o Stralis fraquinho coloquei um reboque nele que não era muito pesado mas pro Iveco qualquer subida é desafio ainda mais que era um Iveco mais fraquinho e bom galera aquela subida lá depois até de de Volvo 750 ela deu trabalho quem dirá com o Iveco eu consegui subir lá com o Iveco galera nesse dia só que sinceramente eu não sei nem se compensou porque eu fiquei mais de uma hora eu fui mais pelo desafio mesmo porque eu grilei eu falei não esse Iveco vai subir aqui eu fiquei mais de uma hora tentando subir lá e não tem como subir o caminhão patina é uma subida muito íngreme mesmo se o caminhão não tiver força se o caminhão não tiver força ele não sobe se o caminhão não tiver força ele patina eu consegui subir lá voltando até mais ou menos na metade do atoleiro acelerei o caminhão no atoleiro saí estragando o caminhão e quebrando o caminhão todinho rezando pra ele não apagar antes de chegar lá pra mim não perder o embalo e assim eu peguei bastante embalo subi lá no embalo mesmo estragando o reboque estragando o caminhão foi a única forma de deixar a carga lá e aí depois como eu disse eu voltei lá né com o volvão 750 até com o volvão da trabalho que o bicho patina pra subir lá você tem que vir no embalo não precisa vir lá no atoleiro estragando o caminhão também não mas tem que pegar um certo embalo ali e aí galera passar aqui nessa ponte até que é tranquilo principalmente pro bitruquinho né acho que não vai chegar a ficar preso em lugar nenhum não passar com uns 4x2 é que fica complicado né principalmente se é baixado outra vez que eu passei aqui se não me engano acho que era um 4x2 que eu passei em vídeo eu não me lembro qual foi o caminhão que eu passei aqui mas eu lembro que deu um pouco mais de trabalho ó sabe o que eu falei você tá querendo engarranchar ali e ficou massa o caminhãozinho galera muito bem feito muito bem feito mesmo aprovado mais uma vez valeu aí o Gui por liberar o modzinho aí pra galera hein não terminando galera tamo passando não demorou tanto assim não quero ver naquela subida ali né subidinha ali depois da ponte já que vai pegar porque a gente não pegou embalo né não dá pra pegar embalo aqui por causa da ponte às vezes aqui no final talvez dá pra dar uma aceleradinha é mas a gente também tá descarregado né então creio que vai subir ou não perdeu tração quer ver o que que eu disse vamos levantar os nichos aqui que resolve pronto só levantar que a outra roda pega no chão de novo vamos deprimir aqui vamos arriscar nem passar a marcha aqui nessa subida né pra gente não ter que voltar como eu disse aqui pra esquerda galera tem uma outra é uma outra empresa mas como a viagem já ficou um pouco longa né vamos deixar nessa primeira aqui viemos pegar a carga né chegamos descarregados eu creio que não demora muito o pessoal já vai começar a adaptar galera as cargas que já tem no jogo mesmo porque agora no jogo já tem algumas cargas pra quando você compra os rebox né os rebox que podem ser comprados originais do jogo mesmo e aí dá pra você pegar só a carga eu creio que não demora muito o pessoal vai estar colocando os mods também em chasse rígido pra gente poder pegar essas cargas né não vai precisar adicionar mod de carga invisível ó aqui já tem uns rebox aqui que o pessoal deixa os carregamentos mas vamos lá pro fundo vamos ver o que tem lá no fundo até o final dessa estradinha aqui não tem nada ó só uns engradados aqui de de cerveja uns pallets vamos estacionar aqui vamos deixar parado aqui então deixa eu parar de barbearar aqui que nós estaciona esse negócio é galera vai ficar aqui mesmo galera então muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito participa do grupo do canal no facebook como eu disse o link vai estar aí na descrição segue o canal lá no instagram também pra poder ver as fotos dos projetos aqui compartilha esse vídeo nas redes sociais se possível pra dar uma força aqui pro canal estamos chegando agora já nos 10 mil inscritos né falta pouco pouco então me dá uma força aí galera e galera então um abraço pra vocês até o próximo vídeo mais uma vez valeu pela presença de todos e é nóis galera fui tchau 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 Obrigado.